Estou super feliz, cara. Estou feliz porque, primeiramente, o time está em uma crescente legal, acho que a gente fez um bom jogo, é um jogo muito difícil na última rodada, mas a gente tem se fortalecido, acho que o grupo tem mostrado esse crescimento nos últimos jogos, e eu acho que isso é super importante, eu estou muito feliz. Foi um bom jogo, acredito que eu fiz um bom jogo, o grupo todo fez um bom jogo, mas eu acredito que para o meu primeiro jogo, como titular, foi um bom jogo, ainda senti um pouco no final ali, acho que no segundo tempo, quase que todo, senti um pouco a forma física ainda, até porque o clima estava muito quente lá e o campo um pouco pesado também, isso prejudicou como for, mas eu senti um pouco essa falta de ritmo, mas eu acho que com o tempo eu vou conseguindo o ritmo e as coisas vão melhorando, eu vou ter esse crescimento junto com o grupo. Pela minha característica, eu acho que o último jogo foi bom, assim, porque a gente precisava ter uma saída pelo lado direito, até porque o lado esquerdo dos caras era um jogador que saia muito também e eu tinha que marcar ele sair, e eu consegui, acredito que eu consegui marcar ele e sair um pouco para jogar também, acho que isso foi legal para que a gente conseguisse o resultado. mais ou menos, assim, eu sempre tive essa característica de ajudar bastante no ataque, de saber defender, sempre fui um jogador de força, então, acredito que sim, na minha última oportunidade de jogar a Série B, antes de ir jogar fora, eu tive uma boa temporada no Havaí, foi quando eu fiz nove gols também, na Série B, e a gente conseguiu acesso lá também, então, eu tenho essa característica a Série B está assim, a Série B está continuando ajudando, fazendo gols também, e fazendo a minha função, que é a principal, que é jogar como golante, ajudar a voltar. Ouvindo até a gente? Ah, com certeza, né, eu vim para... Todo jogador tem essa pretensão, né, de querer ser titular, e comigo não é diferente, assim, claro que o Sérgio tem inúmeras opções ali, se não for eu, ele tem inúmeras opções de muita qualidade, e, então, assim, eu estou trabalhando, assim, estou trabalhando, para que se eu tiver oportunidade de novo, eu estou lá para cumprir o meu papel. Bom, jogar num time com uma torcida como a do Ceará, eu acho que é um sonho para qualquer jogador, assim, para mim não é diferente. Desde que eu cheguei aqui, eu tive esse apoio, tanto da comissão técnica, dos jogadores, e também da torcida, assim, eu tive, acredito que eu tive esse apoio, e isso me fortaleceu também, fortaleceu o grupo. Quando eu cheguei aqui, todos os jogadores que me conheciam, já chegaram e me falaram, não, a torcida aqui apoia, quando tem que apoiar também, quando não tem que apoiar também, vai, enfim. Mas é uma torcida que se faz presente, e eu acho que isso é super importante para um jogador, para um atleta profissional, ter uma torcida que está ali presente, que, enfim, no momento bom, no momento ruim, está ali presente. Então, a torcida tem feito a diferença, assim, tem ajudado bastante. Com certeza, a gente, claro que a gente tem que subir essa escada aí degrau a degrau, mas a gente sabe da nossa condição. Desde que eu cheguei aqui, até nos treinamentos, assim, eu vi que eu estava entrando num time de muita qualidade, que os jogadores de muita qualidade. E agora, estando dentro, assim, fazendo parte do grupo ali, tendo apoio dos jogadores ali, todos juntos, eu vejo isso, que a gente tem uma condição muito grande de conseguir o acesso. Claro, a gente tem que ter pé no chão, saber que está longe ainda, trabalhar, como eu te falei, subir degrau a degrau. Mas eu, em outras oportunidades, em outros clubes também, eu vivi essa caminhada pelo acesso, né? E hoje eu acho que a gente está com essa cara, assim, sabe? O clube, o grupo está mostrando essa cara. Dá para você olhar, às vezes, nos jogos, até em treinamento, assim, você vê que a gente está muito focado nesse objetivo, assim, que é o acesso e a gente tem total consciência da condição que a gente tem. Então, eu acredito que a gente vá conseguir esse acesso e mais passo a passo. Tchau. Tchau. Tchau.